Zona de simetria top aqui, ó É tração, pra mesmo olhar Ó o pavio que eu ia buscar aqui, ó Então ela vai terminar aqui assim, ó Vamos ver Porque tá deixando pavios Então você pega pra mesma vela aí Ó, retraí aí, aqui é a zona de simetria Ó, retraí aí